Há uma alegria contagiante que transborda do meu ser Com uma nova canção pra essa geração Um novo som de avivamento, de resgate e perdão Filhos amados celebram a redenção E o amor do Salvador que nos resgatou, que nos curou E o amor que nos resgatou, que nos salvou Nós dançamos de alegria, com cantos de gratidão Ao Rei dos Reis, Jesus O amor desceu do céu, veio pra nos encontrar O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Nós dançamos de alegria, com cantos de gratidão Ao Rei dos Reis, Jesus O amor desceu do céu, veio pra nos encontrar O Seu nome é Jesus 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 Obrigado.